Sem perdão sempre foi cada um por si No ringue você ouve quando a voz não vale nada Todos os seus movimentos eu previ Muay Thai não tem conversa mole, é só canelada O que difere é o esforço Seja verdadeiro, na tempestade vem a força Pra não se abalar Se tornou meu inimigo, me torna o seu pesadelo A vida inteira no corre, não vem me boicotar Vai ser difícil, mas perder é a razão jamais No ódio a chama faz arder Só me deixem lutar Punho fechado, além de redes sociais Se virar destaque vão querer o seu lugar Ação e reação, a sequência além do soco Se me pisar cuidado que a rajada é em dobro Na luta me transformo, podem me chamar de louco Sem paciência, calejado, confundem com ogro Querem vencer, mas não querem se esforçar Faço dez vezes mais pra você subestimar Vem sem estratégia, é no chão que vai parar Serpentes querem asas, mas Deus não dá Sem perdão, tirar o sorriso dessa cara Sem perdão, no primeiro soco você treme Sem perdão, a mente blindada tira da vala Sem perdão, só de olhar vocês me temem Sem perdão, vou tirar o sorriso dessa cara Sem perdão, no primeiro soco você treme Sem perdão, a mente blindada tira da vala Sem perdão, só de olhar vocês me temem Calejando os oito pontos, bateu no ponto é fatal Transformando o corpo humano em uma arma letal Arte de guerra, não espera que o ataque é brutal Se entrar minha canela do round não chega o final Corpo moldado no combate, com marcas da trajetória Com postura de guerreiro, sempre em busca da vitória Com pragede no braço, confiança e tradição Não entro pra brincadeira, no ringue eu sou leão Feroz, já comecei, então não vou parar Algóis, seu bato, eu bato pra machucar A voz, do guerreiro, aqui vai ecoar Ensinada, nunca desisti, sempre irei alcançar Cotovelada, de cima pra baixo E a giratória canelada Furando a guarda, muda a história Duvidou de mim, cê cai, tentou levanta, não vai Dedicação nunca trai, treino intenso, sou Muay Thai Sem perdão, vou tirar o sorriso dessa cara Sem perdão, no primeiro soco você treme Sem perdão, a mente brindada, atira da fala Sem perdão, só de olhar vocês me temem Sem perdão, vou tirar o sorriso dessa cara Sem perdão, no primeiro soco você treme Sem perdão, a mente brindada, atira da fala Sem perdão, só de olhar vocês me temem